Boa tarde, meu nome é José, eu sou servidor do Ministério da Saúde, eu vou conduzir essa reunião, que ela é referente à fase de avaliação de amostra do pregão número 54 de 2021, referente ao termo de referência 3375, são conjuntos diagnósticos para o diagnóstico de hepatite C. Eu vou pedir que todos os presentes façam uma breve rodada de apresentações, a reunião está sendo gravada, então por isso eu solicito que todo mundo antes de falar se lembre de ligar o microfone, tá certo? Então, por favor, primeiro a equipe aqui do Ministério, depois os representantes da empresa podem se apresentar. Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Raiane, trabalho na equipe de diagnóstico aqui do DCCI. Boa tarde, meu nome é Alisson, Alisson Bigolim, eu faço também parte da equipe de diagnóstico. Boa tarde, meu nome é Ingrid Rodrigues, eu sou assessora científica da Abbott. Boa tarde, meu nome é Cybele Aguiar, também faço parte da equipe da assessoria científica da Abbott. Ok, muito obrigado. Então, só relembrando, certo? A entrega das parcelas previstas no contrato, elas deverão conter insumos que sejam idênticos ao que vai ser apresentado hoje nessa fase de avaliação de amostra. A empresa previamente enviou dois kits para avaliação da equipe do departamento, um já foi aberto para identificação dos itens, um outro será aberto agora, no momento da execução. A fase de amostra vai funcionar da seguinte maneira, primeiro a empresa executa o teste falando todos os passos, certo? Que estão sendo executados, logo em seguida a equipe do DCCI vai realizar o teste segundo os passos que a própria empresa passou, tá certo? Então, fiquem à vontade, podem iniciar a execução. Vocês podem utilizar esse espaço de trabalho, que fica melhor com a captação da imagem e se facilitar durante o procedimento, se vocês quiserem ler todas as etapas da Bula previamente, porque às vezes durante o procedimento na coleta de gotas, você não consegue ler todas as etapas, você pode ler todas as etapas e depois, conforme for executando, só relembrando elas brevemente, ok? Obrigado. Obrigada, eu sou assim, agradeço. Boa tarde. Vou abrir o kit. Vou apresentar o kit. A bolha, a bolha ilustrativa, a segredita, as manchetas de segurança, tampar o leite e o teste. A primeira vez, vamos analisar a nota de realização. Obrigada. 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 E feita para soroplasma e sangue total para a função venosa. Então, primeira etapa. Abre o envelope plástico, retire o dispositivo de teste e coloque-o em superfície limpa e nivelado. Segunda etapa. Retire cuidadosamente a tampa da lanceta de sério. Utilize um material em bebê filhão e álcool. Para limpar o local da função ou lavar as mãos. Pode usar as mãos, né? Realize a função do local de dedo selecionado utilizando a lanceta de sério. Deixe uma gota de sangue grande e formar no local de função. Para aumentar o fluxo de sangue, utilize os dedos polegar e um indicador para aplicar uma leve frição junto do local de função. Colete a amostra de sangue total utilizando o tubo capilar. Segure o tubo de transferência abaixo do dedo. Não toque ou aperte o bulbo. Mergulhe a extremidade aberta do tubo de transferência na gota de sangue e permita que ela entre no tubo de transferência até a junção. Evite bolhas de ácido. Adicione a amostra de sangue utilizando o tubo capilar. Aperte o bulbo para dispensar todo o sangue total, aproximadamente 50 microlitros. No posto de amostra, F, do dispositivo de teste para análise. Adicione uma gota de solução tampão ao posto de amostra, F, e inicie o cronoma. Aguarde até as linhas coloridas aparecerem. Leia os resultados depois de decorridos 10 minutos. Não interprete os resultados após 20 minutos. Interpretação dos resultados. A gente pode fazer uma unidade? Isso, isso. Está bom assim? Então vamos lá. Vou deixar o vídeo próximo. 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 Vou abrir o envelope. Nós temos a apresentação aqui, tá? Data de validade, os dados do teste. A inscrição do teste. Agora eu vou retirar a tampa da limpeza de segurança. Eu vou retirar a limpeza do local. Tá? 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 Bora realizar a função do local. Tá? 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 Obrigado. 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 Aproveitando o tempo enquanto a equipe se prepara, nós temos dois apontamentos só para registro durante a fase de amostra. O primeiro é um questionamento, a Bula fala que a interpretação do teste pode ocorrer a decorrer dos 10 minutos e não deve ultrapassar os 20 minutos. Tanto o resultado reagente quanto o resultado não reagente pode ser interpretado em 10 minutos? Ok. Durante o procedimento, você limpou a primeira gota de sangue, não está contido em Bula, é necessário esse procedimento? Ok. E uma sugestão que nós temos, e aí para a empresa avaliar a possibilidade de inclusão, nos materiais necessários mas não fornecidos, não consta o álcool necessário para a limpeza da mão quando não for lavada. E também nas instruções de uso fala no item de precauções, o uso de jaleco e de óculos de proteção. Então, se houver necessidade de uso desses, se puder também listá-los junto aos materiais necessários e não fornecidos. Ok? Então, são só esses apontamentos. Obrigado. 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 Considerando que os passos já foram todos lidos literalmente no primeiro procedimento, a equipe agora pode realizar e somente mencionar os passos que já foram lidos literalmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigada. Obrigado. Obrigado. Gost 극. Faz dúvida. Faz dúvida exped Obrigada. Fiz a tensão com a limpeza. 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 Porque uma linha colorida apareceu na região aqui ... Bem evidenciada e nenhuma linha colorida apareceu na região Então, o que seria a linha do teste? Certo? Pouco de prelimina, pouco positivo, não tem necessidade. Tá. 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 Tá, então, o horário de leitura do resultado. E, conforme mencionado, nós faremos registro, então, dessa folha, onde tem os testes e os horários, para controle de parte depois. É, alguém mais gostaria de fazer alguma complementação? A gente pode encerrar. Vamos encerrar. Tá. Então, a gente encerra essa fase de amostra e agradecemos todos os presentes.